A improvisação que a gente fez, a gente pegou o banner do grupo, botou lá na parede E botou aqui no meu quarto, em cima da minha cama Olha o que a gente faz pelo Youtube, pelo cenário Oi Big Fãs, meu nome é Matheus Sebastião e o vídeo de hoje é Se Eu Te Perguntasse Então antes que comece o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Comente aqui nos comentários o tipo de vídeo que você quer Ou então a música que você quer que a gente dance A primeira pergunta é, você tem alguma mania? Eu acho assim que eu tenho várias manias Só que agora eu não lembro de nenhuma assim específica Mania, mania, mania eu não tenho Mas alguma coisa que eu sempre faço, agora eu não estou lembrando A segunda pergunta é, você cumprimenta estranhos na rua? Uma coisa que eu tenho é educação Educação, então quando eu passo na rua e vejo alguma pessoa Eu sempre dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Mas não é sempre, é algumas vezes Eu não vou ver, tem horas que eu passo assim por uma pessoa Preciso me olhar com uma cara estranha Aí às vezes eu digo, hum, não vou perguntar não Eu não vou falar não, então eu passo direito Só precisa falar comigo, eu falo, se não... A terceira pergunta é, quem faz os serviços domésticos na sua casa? Aqui em casa, só minha mãe quem faz tudo Ô que debochado Tu não faz nada Ô não limpa a casa A Amanda dos outros A Amanda dos outros nada É... A quarta pergunta é, você fuma? Não fumo Porque fumo... É... Cigarro estraga com o pulmão da pessoa, então eu não quero A quinta pergunta é, quantas pessoas moram na mesma casa que você? Assim, na minha casa mora quatro, mas para a sua pensão toda hora tem gente Sete, oito, nove, então eu não sei especificamente quantas pessoas vivem aqui Eu vei A sexta pergunta é, você tem medo de envelhecer? Nossa senhora, medo, medo eu não tenho Porque eu tenho 20 anos e todo mundo diz que eu pareço ser mais nova Então, eu tenho a aparência de novo e sou velha, então tá ok A sétima pergunta é, qual a sua prioridade na vida? Acho que minha prioridade na vida, ultimamente, é o maior emprego Mas como estamos em pandemia e tal, minha prioridade na vida é os estudos Então, estudem que você vai ser alguém na vida A oitava pergunta é, você joga lixo na rua? Assim, lixo tem que ser jogado no lixo Só que quando eu vou num lugar que não tem lixo, eu jogo Ou tento botar no bolso Ou trazer pra casa pra jogar no meu lixo Só que quando eu não lembro, eu jogo num cantinho que não seja, sei lá A nona pergunta é, você está lendo algum livro e qual? Ó, eu comecei a ler vários livros e parei pra metade Tô lendo mais pelo aplicativo que tem no celular Que eu vou deixar o printzinho dele aqui E é muito bom, eu tô lendo nenhum por enquanto Porque eu parei todos que eu tava na metade A décima pergunta é Ao sair de um supermercado, você recebe que o caixa lhe deu 50 a mais no troco Você volta a devolver o dinheiro? Assim, a maioria das vezes Porque aqui na minha cidade é assim A maioria das vezes A gente quando recebe o dinheiro já conta logo E se passar, a gente devolve Eu mesmo devolvo, eu devolvo mais É, no ônibus ou na fila de um banco Você dá lugar para os idosos? Educação, né meu bem? Mas não merecem Um velhinho muito atrevido Tá louca? Educação, se você tem educação, já é outra coisa Quando tá num ônibus ou numa fila Você sabe que você pode aguentar que você é novo Um velhinho não pode Então tem que dar um lugarzinho, o velhinho, a velhinha E dar um lugar que custa Você é uma pessoa sociável? Tô vivendo no mundo de relação, né? Seu celular está sempre com créditos? Eu não tenho nem celular e vou ter crédito no celular E pra que crédito se tem Wi-Fi? Se você fosse fazer uma cirurgia prática O que você mudaria? O nariz, com certeza Não, tem uma rinoclastia Tem esse daqui que eu me esqueci Tem o desvio de septo Tem um bocado Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado? Ansióia Lê de novo Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado? Você contaria caso você soubesse? Não conto Sabe por que eu não conto? Porque no caso eu tinha uma amiga Que toda vez que eu descobri alguma coisa que o namorado dela fazia Eu mandava pra ela No fim não dava em nada Então eu digo Se ela quer ser corna ou não O problema é dela agora Quem quiser trair, que trai Quiser mandar pra mim, que mande Eu não vou mandar pra ninguém Eu não vou contar Eu já disse a todos os meus amigos Quando eu descobrir uma traição Eu não vou contar Então eu não conto Porque se a gente contar vai continuar sendo corna Então não vai mudar em nada Fogo no parquinho Você é feliz? Feliz A gente tem que continuar feliz Porque se for ficar triste O mundo já anda do jeito que está Você é uma pessoa vingativa? Assim ó Vingativa a gente tem que se vingar Porque uma pessoa dá uma cena em você Você continua feliz E você não é humano Então todo mundo tem que se vingar Fez errado, se vingue Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da sua vida? Isso é normal no momento da vida de todo mundo Sempre tem um momento que algumas pessoas tentam lhe evitar Você acredita que as pessoas mudam? Olha, mudar, mudar, mudam Só que é poucas pessoas que tem essa capacidade de mudar Muitas dizem que mudam Mas nunca mudam Mas assim, a maioria não muda A minoria Você gosta de ser visitada com frequência? Olha, visitado? Não, porque as visitas só dão prejuízo Vem pra sua casa Vem o que tem O que não tem Pra depois não dar falando Ainda enche o bucho Então é melhor ir na casa dele Ou na minha Quando eu quiser Nós marca na rua Então eu vou visitar Então quando eu vim Bota a vassoura atrás da porta Pois é Há quem diga que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer O que você acha disso? Olha, eu não tenho o que fazer Então, o que é que tem tanta gente assistindo? Assim, porque o YouTube já deixou muita gente milionária Então, meu filho, eu tô na luta Nós estamos tentando nessa luta De tentar ser milionária Agora, se muita gente acha que é A gente tá fazendo Perdendo tempo Então, não assiste Vai ver outras coisas Ou então Vem ver droga Mas no YouTube tem futuro sim E é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo E se você gostou Me siga nas redes sociais Arroba Matheus Sebastião No Twitter também Arroba Matheus16 Me siga em todas as redes sociais Que eu acho que vai ter aparecido em algum caso da tela Ou então na descrição Se inscreva no canal Deixe seu like Comente muito nesse vídeo Peça um hashtag que vocês querem Colografia E espero que tenham gostado Tchau